Let's go, Mano. O show é teu. Para, por favor. Senão não deve que você vai parar no meio do vídeo pra falar com essa voz. Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim contar 10 vezes que o minimalismo mudou a minha vida. Muita gente acha que minimalismo é só contar quantos itens você tem no armário ou repensar o seu consumo aí no dia a dia. Duas mulheres? Tá esbanjando. Tá. Só que pra mim o minimalismo foi muito mais do que isso. Ele mudou em várias áreas da minha vida de uma forma muito positiva. Transformou realmente a minha vida, as minhas decisões. E eu comecei a repensar a minha vida inteira por conta do minimalismo. E isso acabou me ajudando bastante. Então, se a sua vida não tá seguindo do jeito como você gostaria, eu acho que esse é um excelente momento também pra gente repensar um pouquinho as nossas escolhas. E talvez você possa aí transformar a sua vida assim como eu consegui transformar a minha também. Então, vamos aí pra primeira coisa que o minimalismo transformou na minha vida. A primeira vez que o minimalismo mudou a minha vida foi que ele me deu mais inteligência emocional. Eu parei de me preocupar em querer agradar todo mundo, querer agradar as pessoas próximas de mim, principalmente amizades e a família também. Mas eu sempre continuo agradando, né, fechão? Claro. Mas eu fazia de tudo, realmente. Inclusive, eu até comecei uma faculdade só pra poder agradar e atender as expectativas da minha família, que eram muito altas em relação aí à minha vida profissional. Essa faculdade que eu escolhi era direito na época, só que não era uma faculdade que eu gostava. Depois que eu comecei a fazer, eu percebi que não era uma coisa que eu queria, que não era uma carreira que ia me fazer feliz. E o minimalismo me ajudou a tomar coragem de tomar minhas próprias decisões e eu resolvi parar de fazer a faculdade, porque realmente não era uma coisa que ia me fazer feliz. E como que o minimalismo te ajudou nisso? O minimalismo me ajudou nisso porque eu não tava mais me preocupando com a opinião de que as outras pessoas iam achar de mim ou não. Isso foi uma das formas também de minimizar as opiniões e até as pessoas que não me faziam bem. Como eu já fiz, inclusive, um vídeo aqui no canal falando sobre amizades e pessoas tóxicas e como o minimalismo pode ajudar a melhorar a sua vida, você apenas desapegando das pessoas que não fazem bem no seu dia a dia. Inclusive, esse vídeo ajudou até ainda mais. Pra algumas pessoas a carapuça serviu nesse vídeo. E eu vou deixar esse vídeo linkadinho aqui em cima, caso você não tenha assistido. Tem muita dica legal naquele vídeo que vai te ajudar também a superar essas dificuldades. Outra coisa que o minimalismo também ajudou a mudar muito na minha vida foi me dar mais inteligência financeira. Porque eu percebi que eu não ganhava pouco dinheiro. Eu só não tava sabendo como investir o meu dinheiro da forma correta. Eu desperdiçava muito do meu dinheiro e, consequentemente, muito do meu tempo comprando coisas que não me deixavam feliz, que era só pra atender um desejo momentâneo. E com o minimalismo eu aprendi a realmente focar o meu dinheiro nas coisas que iam valer a pena e que iam me deixar mais feliz a longo prazo. E o minimalismo me proporcionou também ter muito mais tempo pra me dedicar aos meus projetos. Porque antes eu desperdiçava muito do meu tempo inconscientemente fazendo coisas que não me levavam a lugar nenhum. Por exemplo, passar aí o meu dia inteiro assistindo TV ou fazendo alguma outra coisa que não me agregava valor em nada. Então, com o minimalismo eu aprendi a me questionar mais sobre o meu tempo, sobre o meu dinheiro, sobre tudo isso. E dessa forma eu consegui ter mais tempo pra focar também nos meus projetos. Como gravar vídeos pro canal, ler mais livros, estudar mais. E foram nessas coisas que o minimalismo me ajudou a direcionar melhor o meu tempo. Outra coisa que o minimalismo mudou muito na minha vida foi a... Uma das maiores mudanças que o minimalismo trouxe na minha vida foi a mudança de carreira, né? De trabalho. Antes eu trabalhava numa loja de roupas e por muito tempo eu trabalhei nessa loja aí. E eu sou muito grata a esse trabalho que eu tive porque foi por conta dele que eu consegui economizar, juntar dinheiro pra fazer várias coisas. Como comprar a minha casa, fazer algumas viagens. Mas o minimalismo, por eu ter mais tempo pra me dedicar a outras coisas consequentemente eu também consegui mudar de trabalho. E o intuito do canal era divulgar o meu trabalho como maquiadora freelancer no começo do canal. Eu só falava sobre maquiagem aqui porque era uma forma de eu divulgar o meu trabalho e conseguir mais renda extra. Só que com muita dedicação e muito esforço que eu tive aí no meu tempo livre dedicado ao canal e agora eu trabalho exclusivamente com o YouTube. Blogueirinha? Não. Blogueira. Isso foi uma das maiores mudanças que o minimalismo me proporcionou justamente por eu poder me dedicar mais às coisas que eu realmente gostava de fazer. Posso fazer um adendo nesse item? Pode, claro. Você falou aí que você trocou de carreira, né? E pelo que eu vejo em muitos comentários as pessoas pensam que você parou de trabalhar. É verdade. Você não trocou de carreira, agora você só não trabalha. Mas o que as pessoas não veem é que você continua trabalhando talvez até mais para gerar um conteúdo que todo mundo goste, né? Sim. E o YouTube, ele não é só você sentar aqui e gravar os vídeos. Tem muita coisa por trás, às vezes, que as pessoas não imaginam mas também não é trabalho delas imaginar, né? Porque a intenção nossa é gerar um conteúdo que agregue valor na sua vida mas você não precisa saber tudo o que envolve por trás, né? Mas é bastante trabalho e muitas burocracias também agora a gente tem que lidar com um monte de coisa que quando eu era funcionária eu não precisava lidar. Mas está sendo muito legal. E outra coisa também que eu acho muito engraçada é que as pessoas falam assim Ah, agora com o dinheiro que você ganha do YouTube a gente não ganha nada do YouTube a gente trabalha duro para conseguir do YouTube. Isso é uma coisa muito engraçada mesmo porque depois quando você começa a trabalhar nessa carreira, né? As pessoas não levam muito a sério acham que dinheiro cai do céu mas não é bem assim que funciona a gente tem que trabalhar e bastante o YouTube não sai distribuindo dinheiro por aí. A próxima área em que o minimalismo mudou a minha vida foi isso que vocês estão vendo em volta de mim a minha casa. Por quê? Eu conseguindo ter mais dinheiro e economizando, deixando de comprar coisas que não me faziam feliz eu consegui juntar o dinheiro necessário para dar entrada na minha casa e não somente isso mas também deixar ela como um lar confortável, decorada, bonita do jeito que a gente sempre sonhou ter uma casinha assim confortável para a gente morar e tudo isso por conta do minimalismo porque ele fez a gente perceber que a gente precisa de um lugar gostoso e aconchegante para morar e nada melhor do que a nossa casa. Uma das coisas, acredito que mais polêmicas sobre o minimalismo é que com ele a gente consegue ter menos coisas porém, coisas muito melhores de qualidade muito melhor. Então, isso é uma das coisas que a gente investe hoje em dia. No começo do canal a gente gravava com o meu celular velho e editava os vídeos também com o computador velho aí já mostrei inclusive no meu Instagram se você não me segue por lá é arroba ananderlinebook e lá a gente mostrou um pouquinho também de como que estava a situação do nosso notebook como que a gente editava e tudo isso a gente conseguiu melhorar por conta do minimalismo hoje em dia a gente tem bons equipamentos de trabalho a gente grava com uma câmera boa vocês perceberam aí que mudou a qualidade dos vídeos agora a gente tem um computador bom também para editar os vídeos inclusive eu também tenho um celular que muita gente fala nossa, minimalista tem um iPhone mas o que as pessoas não sabem não se dão conta é que eu uso esse celular aqui como se fosse uma câmera todas as vezes que a gente faz vlog é com o celular que eu gravo então ele é o meu material de trabalho também não é uma coisa para ostentar para falar eu tenho um iPhone e você não simplesmente é porque eu acredito que ele tenha uma das melhores câmeras e que entregam uma boa qualidade de vídeo para vocês então todos esses investimentos a gente conseguiu fazer porque a gente priorizou economizar em outras áreas para conseguir cada vez mais entregar um trabalho melhor e com uma qualidade melhor aqui para vocês uma das coisas que a gente consegue fazer mais depois que a gente conheceu o minimalismo é viajar tanto viagens nacionais como internacionais a gente conseguiu conhecer muitos lugares diferentes e a gente fica muito feliz por conta disso e além do que a gente ainda pode trabalhar viajando e isso é uma coisa que deixa a gente extremamente feliz de poder fazer o que a gente gosta e mesmo assim viajar e muita gente acha que minimalismo é só deixar de comprar as coisas ou até mesmo ser avarento ser mesquinho e acumular dinheiro no banco mas para mim nunca foi desse jeito eu acho que o dinheiro ele tem que servir um propósito e o propósito é você realizar os seus sonhos senão ele é apenas papel guardado no banco antes da gente ir para a oitava vez que o minimalismo mudou a minha vida já aproveita e se inscreve no canal se você gosta de minimalismo gosta de economia doméstica tem muito vídeo legal aqui no canal para você ver é só você fazer aquela maratona Anaflix e assistir todos os vídeos porque eu tenho certeza que você vai gostar demais então se inscreve aqui no canal compartilha o vídeo com todo mundo que você conhece para a gente poder alcançar mais pessoas e também já deixa o like então a oitava vez que o minimalismo mudou a minha vida foi que agora eu posso deixar um legado para as pessoas através das minhas dicas e dos meus exemplos também conseguiram alcançar vários sonhos e isso me deixa muito feliz e logo logo está vindo mais um legado que vai ficar aí para sempre né minha escritorinha isso é uma das coisas que eu queria falar também nesse tópico de poder deixar um legado poder deixar uma marca na terra de que eu passei por aqui pode não ser uma marca muito grande mas eu tenho certeza que eu consegui mudar a vida de algumas pessoas pelos relatos que eu recebo e eu estou finalizando de escrever meu livro também onde eu conto um pouco da minha história de como eu consegui economizar e como o minimalismo mudou a minha vida e a minha história e esse livro vai sair em breve vai ser mais uma forma aí de eu conseguir marcar a minha presença na terra e impactar também a vida de mais pessoas e eu sempre tive esse desejo né de escrever um livro só que eu achei que nunca seria possível por eu ser uma pessoa comum de não vir de uma família de escritores ou de eu nunca ter escrito nada mas eu consegui e mesmo sendo uma pessoa comum eu sempre pensei que se outras pessoas já conseguiram já escreveram livros e foram publicados eu também poderia conseguir e isso fica aí de ensinamento para você se você tem vontade de fazer alguma coisa se inspire em pessoas que já fizeram a mesma coisa que você e pense você não é melhor e nem pior do que ninguém então se a pessoa conseguiu você também consegue arrasou bonita arrasou bonita aplausos uma das coisas que o minimalismo mudou muito na minha vida foi aprender a valorizar mais as pessoas que estavam ao meu lado muitas vezes a gente fica preso e querendo chamar a atenção de pessoas que não estão nem aí pra gente fica querendo impressionar outras pessoas que você nem ao menos gosta e o minimalismo me fez perceber que eu tinha que valorizar aquelas pessoas que me amavam e que estavam do meu lado ali o tempo todo e aproveitar melhor a companhia delas no meu dia a dia inclusive o meu casamento também melhorou bastante porque eu consegui me dedicar mais tempo e também ser uma pessoa mais feliz e realizada e a última coisa que o minimalismo mudou muito na minha vida foi que ele me ajudou a superar uma depressão e também ajudou a controlar mais a minha ansiedade eu no começo do casamento era uma pessoa deprimida porque eu não tinha muitas perspectivas de vida não tinha muito foco não sabia o que eu queria pra minha vida e repensando toda a minha história toda a minha vida fazendo as minhas escolhas ao invés de querer só impressionar os outros eu consegui reverter esse quadro aos poucos eu fui melhorando da depressão e da ansiedade também e eu tive a sorte de conseguir já nova descobrir qual que era o foco da minha vida e redirecionar o meu caminho pra fazer as coisas que eu realmente gosto e ajudar as pessoas dando o meu exemplo mostrando que você não precisa vir de uma família rica você não precisa ter muito dinheiro pra você conseguir ser feliz basta você trabalhar muito duro acreditar e focar nos seus objetivos que você vai conseguir tudo o que você deseja e eu acho que essa é a principal mensagem do minimalismo ele me ajudou em diferentes áreas da minha vida tanto em questão de consumo relacionamentos pessoas todas as áreas da minha vida foram beneficiadas por conta desse pensamento minimalista e agora eu quero saber de você me conta aqui embaixo o que o minimalismo significa pra você e de que forma ele já melhorou a sua vida eu quero saber aqui nos comentários então aproveita já se inscreve aqui no canal ativa o sininho e a gente se vê aqui no próximo vídeo um beijo e até mais tchau 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 Obrigado.